A gente vai acabar apaixonando com essa mulher Meu Deus do céu! Eu queria escutar só o cacharrão, seu padrão Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Como uma flor da noite, vem numa boate aqui na Zona Sul A dor da flor é como outro amor que a gente cura Eu vim curar a dor desse mal de amor na boa de aço E quando a noite vai se abrisando no caráter aurora Os cintelantes da vida noturna se for um dor E a cama da noite está dormindo Também foi bota Deixaram-se as cordas Só assim de novo Deve que sair Eu saí! Eu saí de que enxergo Eu saí de que enxergo Eu saí de que enxergo Muito vagamente me enxergo Que estou E na boate aqui na Guarulhos Eu saí de que enxergo Eu perdi de paz E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Eu perdendo uma porta Perdi de paz E emã deo Eu saí de que enxergo Eu saí de que enxergo Obrigado.